Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote-me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Meire Pop e Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 8, Jogos de Cloders, Além da Nuvem. É verdade, Meire. Ele não tem ficado só aqui como você imagina. E eu nunca mais tive nenhum desses episódios. Não é tio Melo? O professor Melo estava com uma expressão preocupada, como se, pela primeira vez, lhe faltavam as palavras certas para expressar o que estava em sua mente. Ele se levantou e andou sob nossos olhares curiosos. Foi até a janela que dava para o jardim lateral da casa. Parecia refletir profundamente sobre o que iria dizer em seguida. Virou-se e perguntou. Além dos sonhos de vocês dois e das suas ausências, Marcos, algo mais ocorreu que vocês acham que tem relação com essa teoria? A Mare Skiru Vozes. Eu e Leandro fuzilamos Marcos com o olhar. Não era o tipo de coisa que se deve comentar, especialmente com desconhecidos. Vini Maio me olhou com uma expressão estranha entre a incredulidade e a trollagem. E Melo ainda poderia ser considerado nosso futuro antagonista. Marcos. Não dá para chamar de vozes, professor. Umas duas vezes tive a impressão de ouvir a mesma voz me. Orientando a fazer certas coisas. Não seria sua própria voz, querida? Não sei. Acho que não. Sei lá. Pode ser. Não precisa se achar estranha, Meire. Todos nós temos vozes interiores que nos orientam a fazer coisas. A literatura, na verdade nas ciências humanas de um modo geral, há sempre uma presença de vozes nas mentes dos pensadores. E lembre-se que você é uma escritora. Algumas religiões creem que essas vozes são espíritos, divindades ou mesmo demônios. Pessoalmente acho que é um conjunto de elementos que formam a nossa personalidade, ou inconsciente. Todos ficamos em silêncio por um tempo até que Vini perguntou. E aquelas supostas aparições que seus leitores postaram em comentários logo depois que você estourou em popularidade após sua crítica do primeiro crepúsculo? Aparições, demorei um tempo para lembrar. Ah, Sam. Nem eu lembrava mais disso. Mas não sei se isso tem ligação com as mensagens ou com a neurointernet. E o que pode ter sido isso? Perguntou ele. Não sei. O mais provável é que sejam apenas autossugestões das pessoas diante do fascínio pelo filme, pelo personagem, o tal vampiro, e pelos seus textos. Minimizou o melo com uma explicação até razoável. Não lembrei naquela hora, mas teve também os distúrbios elétricos no mesmo período das aparições. Havia uma relação entre os fatos, eu só não sabia qual. Falado tudo isso, ficou ainda no ar o estranho silêncio do professor quanto às ausências de Marcos e principalmente quanto aos vídeos com mensagens do futuro. Voltei a sentar e guardei meu celular. De novo o silêncio. Apreensivo tomou conta do ambiente. E então, professor, tem algo mais para nos contar? Por Gantiai. Meire, admito que há mais coisas para eu dizer do que gostaria. O senhor pode confiar na gente, professor. Tudo o que queremos é um futuro melhor para todos. E acho que só podemos fazer isso juntos. Gostaria de ainda ter este tipo de esperança, minha jovem. Olhando para Marcos, ele diz. Você teve sim mais daquelas ausências, Marcos. Em duas ocasiões em que eu estava aqui. O que? É verdade. Não te falei nada, pois não achei importante. Sou professor de adolescentes como vocês e o que não me falta é a experiência de ver vocês ficarem viajando nos pensamentos no meio de alguma conversa. Qual era o contexto, professor, da conversa? Por Gantiai. Nas duas vezes estávamos falando sobre as oportunidades que ele poderia ter no futuro se estudasse informática. Ele sempre disse que gostaria de seguir a carreira do pai, a diplomacia, e eu falei que o campo de atuação é restrito. Enquanto em informática tem sempre novidades e sempre vai ter trabalho. Puxa. Parece que vou ter mesmo que ir ao médico. Talvez não, Marcos. Ficamos atentos e curiosos para o que Melo falaria a seguir. A outra coisa que tenho para contar talvez dê mais força à hipótese de Meire. Então nos conte, professor. Disse Leandro. E Vini também estava muito curioso. Eu também tive alguns desses sonhos que vocês falaram. Todos ficamos abismados com a declaração dele. Seria possível que nosso antagonista no futuro também estava na mesma situação que a gente? Mas como pode ser isso? Perguntou Vini confuso e olhando para mim também. Não tinha feito a conexão das coisas até agora há pouco, refletindo sobre o que me contaram. Quer dizer que o senhor não foi guiado pelas mensagens? Para mim eram só sonhos, Leandro. Só estou percebendo como mensagens após vocês terem feito a descrição do visual dos sonhos de vocês, a sala, a tela com o vídeo carregando, tudo igual. E o que elas te disseram, professor? Pergantiai. Extremamente curiosa. Bom, estou tentando lembrar cada um, mas lembro bem de um recente em que a mensagem dizia que os jovens vão te seduzir de novo, mas você nunca será um deles. Nós ficamos nos olhando um pouco constrangidos, pois em parte nossa intenção ali era realmente trazê-lo para o nosso lado, mas afinal ele de fato nunca seria um de nós. Tentei complementar a situação. Professor, talvez eu estivesse me referindo ao seu sasta, tus de mestre, mais experiente e... Como assim você, Meire? Ele me interrompeu. A mensagem não foi minha? Quer dizer, de uma versão mais velha de mim? Ele guardou silêncio por um tempo antes de falar novamente. Na verdade, Meire. Acho que a mensagem era de mim mesmo, pois pensando bem, apesar de sempre ser com pouca nitidez, meio que nas sombras, a pessoa que aparecia nos vídeos era eu, só que um pouco mais velho. Pronto, agora foi que tudo ficou louco mesmo. Esbravejou Vini Maio, gesticulando muito e demonstrando algum medo por debaixo de toda ironia. É, tio Melo, agora estamos numa situação cada vez mais complicada. Por quê, Marcos? Marcos olhou para mim, esperando algum tipo de resposta. Na verdade, todos olhavam para mim. Bom, professor, estávamos trabalhando com a hipótese de ser eu a mentora de tudo isso, através dessas mensagens do futuro. E você nunca achou que pudesse ser simplesmente um modo de seu subconsciente se comunicar com você. Pois foi o que eu achei dos meus sonhos. Até poderia ter sido, professor, mas quem primeiro teve os sonhos foi Marcos. Eu só comecei a ter depois. Como uma sugestão dele, não. Bom, é, é possível. Não tinha pensado nisso. Mas não importa agora, minha querida. O fato de eu também ter tido esse tipo de sonho, acho que bem antes dos seus, com o mesmo formato e com uma pessoa diferente, é uma evidência de que não são simples sonhos. São realmente mensagens do futuro enviadas aos nossos subconscientes. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.